Enquanto para uns o exame de ordem é tido como um bicho de sete cabeças, para outros a realidade mostra que não é bem assim. A sétima edição da prova revelou que, se por um lado o número de aprovados foi considerado baixo, por outro, entre os candidatos que sequer terminaram o curso de Direito, quase a metade obteve êxito no exame, garantindo o futuro profissional na advocacia. O resultado não foi bom. Menos de 15% dos candidatos que prestaram o último exame unificado da ordem passaram. Mariana está entre os mais de 75% que vão ter que fazer outra prova. É a quarta vez que ela experimenta a sensação de tentar e não conseguir. A jovem acredita que a insegurança é a maior inimiga. Essa questão de fazer várias vezes, parece que eu sou a única no mundo. Apesar de que tem gente, muita gente faz várias vezes, outros passam, digamos, sei lá, por sorte. Mas essa questão de eu não passar, fica sempre por muito pouco, muito, muito pouco, também dá uma pressão que na hora dá um nervosismo que atrapalha. Na verdade, o que acontece é uma soma de fatores. No meu caso, eu tenho um pouco de concentração, assim, como é que se diz, problema de atenção. Então, eu tenho que ficar sempre no mundo, muito silêncio, muito, né, tenho isso. Aí o meu nervosismo sempre me atrapalha. Então, às vezes, uma coisinha, uma palavrinha já me faz ler errado. Enfim, aí eu marco muita, muita certa e acabo desmarcando depois. E erro já era para eu ter passado várias vezes. Mas eu fico insegura, muito insegura. E é um problema meu também. E aí eu acabo transferindo isso na prova. Este professor de Direito da UNB considera que o exame aplicado pela Ordem é necessário para combater a queda da qualidade do ensino jurídico no país. Houve uma expansão muito grande dos cursos de Direito no país, no ensino superior em geral, mas em especial dos cursos de Direito. Essa expansão não foi acompanhada no controle da qualidade. A gente tem profissionais já formados inaptos para o exercício da profissão. Isso se revela muito claramente pelo índice de reprovação e pela forma da reprovação de um volume muito grande de alunos fazer uma pontuação muito baixa, de uma prova relativamente simples. Isso revela a necessidade do exame de ordem. E a corporação Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode, a seu critério, estabelecer um exame em um determinado rigor para o exercício profissional. Nós entendemos que o exame deve aferir as condições razoáveis para um advogado no início da profissão. Não é um teste para um concurso público. Ao contrário. Desde que o bacharel reúna as condições razoáveis, as condições mínimas para o exercício da advocacia, independentemente do número de aprovados, ele deve sim ser aprovado no exame de ordem de acordo com os requisitos estabelecidos na nossa legislação. Mas apesar do baixo índice de aprovação, o último exame revelou uma reação positiva. Entre os mais de 15 mil candidatos do nono e do décimo semestre inscritos na prova, quase a metade foi aprovada. O saldo favorável é resultado do interesse de cursos e alunos em melhorar. A gente já acelereia já o meu futuro, né? O futuro para Fabrício está mais perto, porque assim que se formar, vai tirar a carteira para advogar nas áreas tributária e empresarial como deseja. Ele está entre os aprovados no último exame da ordem, antes da conclusão do curso. Receita de bolo não existe, né? Mas eu acredito que muita leitura, muito estudo, e estudo periódico, né? O estudo que é feito durante constante. E um treinamento específico para a segunda fase, eu acho que com base nessas duas premissas, é perfeitamente possível o aluno passar. Não tem segredo, né? Não, não tem. É dedicação, esforço, que aí é recompensado e é muito bom. A gente deveria ter cursos bastante rigorosos, que tivessem um aprendizado bastante efetivo, bastante dinâmico, bastante eficaz, e que ao final do curso, o aluno tivesse toda a tranquilidade, que pudesse submeter a qualquer prova, e aí seria desnecessária a prova se o aluno, se praticamente todos são aprovados na prova, porque a prova, ao oferir os conhecimentos, vai verificar que os alunos são aprovados, não teria necessidade da prova. Agora a gente vê exatamente o contrário. Provas, às vezes, muito simples, de um processo de memorização de alguns aspectos da legislação, e no máximo da jurisprudência, acabam gerando um índice de aprovação muito alto. Isso significa que há um problema no processo de aprendizagem. Mariana reconhece que quando fez a prova pela primeira vez, ainda no décimo semestre, poderia estar mais preparada. Eu estava no último semestre, foi muito perto de formatura, então a gente também estava naquela ansiedade com formatura, e preparativos, e aí eu ia para o cursinho, mas eu não estudava em casa. Eu tenho consciência de que eu não estudava, eu tanto tinha semana de prova, às vezes eu tinha que largar um pouco, o estudo específico da DOB para estudar para as provas, tinha monografia que eu estava fazendo, então assim, eu só ia realmente para o cursinho, e pronto, e foi para testar. Então eu realmente não acho que eu estivesse preparada naquela época de verdade, não, como deveria. Alexandre Bernardino acredita que o Ministério da Educação deveria avaliar os cursos de forma mais efetiva. O mercado e o mercado de ensino, de educação, acaba regulando o ingresso de profissionais. Isso é muito ruim, a gente deveria ter algumas formas de controle mais efetivo por parte do MEC dos cursos de direito. A gente deveria ter avaliação contínua dos cursos, avaliação não pelo exame dos alunos, avaliação em loco pela qualidade das aulas ministradas, pela dinâmica do núcleo de prática jurídica, pela possibilidade de ter um acesso à biblioteca virtual virtual ou real de qualidade, ou seja, uma ambiência acadêmica que gerasse aprendizado de qualidade. A consequência disso, naturalmente, é um aprendizado efetivo e um profissional competente. Depois de enfrentar tantos exames, Mariana aprendeu a direcionar os estudos e a não repetir os erros. Eu fui vendo onde eu errava, por que eu errava, e fui estudando em cima desses meus erros. Então, eu acho que ajudou muito. E até a maneira de ver como se pergunta as coisas. O indispensável é muito estudo, realmente, concentração, foco, né? Foco é importante. E aprender, assim, é estudar, inclusive, quem é a banca, né? Mas exercício sempre, sempre para poder fixar, eu acho que é muito importante também. O aluno tem que entender de teoria e prática do direito. Uma vez que ele entende de teoria e prática do direito, ele passa na prova. Agora, um curso preparatório para o exame acaba sendo uma consequência de um aprendizado deficiente. E é isso que ocorre na maior parte dos cursos, infelizmente. Na maior parte dos bachareiros que se formam. Eles acabam tendo que, após um primeiro fracasso, enfrentar um curso preparatório para o exame, onde há dirigido um aprendizado para o exame de ordem, e aí, então, eles conseguem, eventualmente, a aprovação. Nem todos, infelizmente. Mas a gente sabe que, em inúmeras instituições, desde que tenha alguma qualidade, o aluno que se esforça, ele tem o resultado com muita facilidade. Porque se o curso oferece um mínimo, o aluno tem condição de se desenvolver a partir daí. Já é um aluno adulto, que tem condição de ser sujeito do seu próprio aprendizado, e se ele se esforçar, ele acaba tendo resultado como consequência desse esforço feito ao longo do curso. E não como consequência do esforço feito para a prova. É um dueto, digamos assim, né? A faculdade dá todos os meios para o aluno, mas o aluno tem que ir atrás desses meios também. É necessário. E a faculdade, eu acho que é preponderante para a aprovação do aluno. Existem os alunos, durante a formação acadêmica, eles não estão tão habituados a estudarem, a fazer as leituras periódicas, a raciocinar mesmo durante o curso de Direito. Então, com isso, quando chega na época de passar na prova do AB, eles têm muita dificuldade, principalmente na segunda fase, em poder lograr êxito, digamos. O exame não pode ter a característica de eliminar pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho. O exame, na verdade, tem como característica fundamental a qualificação da advocacia. Nós percebemos claramente isso, inclusive com entrevistas de pessoas que se submeteram a exames, reprovaram na primeira ou na segunda prova, passaram na terceira, que essas pessoas louvam o exame de ordem, porque o exame, inclusive, fez com que eles se qualificassem, estudassem um pouco mais, se ativessem mais a questões profissionais, a questões do estudo do direito, que são fundamentais para o exercício da advocacia. Então, eu posso assegurar que o exame, hoje, não há a menor dúvida que ele qualifica a advocacia brasileira. Eu sou a Amanda Oliveira, estudante do quarto semestre. Eu queria saber a diferença entre prisão preventiva e prisão temporária. Bom, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária são prisões processuais, ocorrem antes do trânsito em julgado. A diferença básica é que a prisão temporária só cabe durante o inquérito policial e tem por objetivo facilitar ali as investigações no inquérito. Já a prisão preventiva cabe tanto durante o inquérito quanto durante a ação penal. E os fundamentos são outros, são os previstos no artigo 312 do CPP e servem não só para facilitar as investigações, mas também para garantir a aplicação da lei penal e outras hipóteses legais.